Eu tenho que levar esses doces muito suculentos para a vovazinha. Vocês vão com sua amiga? Estou indo, vamos lá. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levando esses doces para a vovazinha O caminho é longo, o caminho no deserto E o lobo mal passou aqui por perto Vovazinha! Oi minha filha! Posso entrar? Pode entrar minha filha! Vovazinha! Oi! Eu trouxe uns docinhos para a senhora É minha filha! O que é isso vovazinha? Vovazinha! Oi minha filha, obrigada! Vovazinha, que orelha grande é essa? Essa é para te escutar! E esse nariz tão grande? É para te cheirar! E essa boca? É para te cheirar! Para morder! Socorro! Sai daqui seu lobo feio! Ai meu Deus! Ai minha peruca! Ai Jesus! Caçador! Cadê o lobo? Caçador, caçador! Ele está ali! Ele está ali! Cadê a sua arma? Ele está! Está o lobo! Espera, espera! Espera, eu acho que ele fugiu! Ele fugiu! Ah, o lobo fugiu! Já está filmado, hein? Nossa! O caçador foi embora! E ainda... O lobo ainda está aqui! Ai lobo! O que o lobo fez? Ele vai me comer! Com certeza! Eu prendi ele! Prendi ele no armário! Cadê minha vovazinha? Meu Deus! Eu já sei! Ele comeu ela! Confessa! Você comeu ela! Seu dente pobre! Eu vou chamar o caçador! Caçador! Pode deixar que eu mesmo mato esse sem vergonha!